Salve galera do canal Fala Série, o Dali Santos aqui para o quarto episódio da nossa série Construindo Minha Casa Andal. Bom galera, a gente tá aqui hoje só por um motivo. Bom, eu não vou mostrar minha casa, hoje é mais pra falar com vocês sobre um assuntozinho aí que tá incomodando muita gente, né? E aqui a gente vai ver os dois lados da história, que são os preços abusivos que alguns estão falando que estão vendendo aí no fichão, né? Como poucos sabem, já liberaram lá no fichão Wiki o valor dos preços e quantos pontos de casa eles dão. E a gente vai tá dando uma conferida, né? Assim que começou a lançar esses móveis novos, muitos saiam dando anúncio que, ah, eu compro qualquer móvel por 2K. Alguns, eu já vi que são 200 notas, outros chegam a 20K. Só que tem gente que tá vendendo os móveis que são de 200 notas por 2.000, 3.000. E, bom, a gente vai tá dando uma analisada aqui, aqui no fichão Wiki, na ala de móveis. Vocês podem tá vendo aí, ó, que tem piso que chega a 100 notas, cadeira aí 200. É, um item bastante procurado no jogo que é o piso de futebol. Tem muita gente cobrando muito caro por ele e ele não chega a ser tão caro assim. Bom, mas vamos entender por que que tá sendo tão caro. Os itens mais caros são esses itens aqui, esses elegantes aqui, tem um que são 3.000, esse aqui chega a 11.000, que é a cama. É, bom, galera, como vocês sabem, pra você ganhar um item, você precisa pagar 10 moedas ou esperar 2 dias. Pra quem tá comprando esses itens a 10 moedas cada, vai vender caro sim, porque a moeda é muito mais cara. Vocês sabem disso. Porque pra eu vender pra vocês por notas, eu preciso comprar lá na lojinha de construção por 10 moedas e correr o risco dele vir repetido ou não. Mas isso também não justifica que eu vou pegar um piso de bexiga, que nem esse aqui, e pedir 2k nele, sendo que ele vale 100 notas, galera. Tem gente aí que mete a mão mesmo no jogo e eu queria pedir pra vocês terem mais consciência. É um item que chegou agora? É, mas você tem que analisar que eles são disponíveis o ano todo. Ainda tá aqui, ó, todos são disponíveis o ano todo. Quando são aqueles itens que vêm só em janeiro ou só fevereiro, aí lá na metade do ano, final do ano, muita gente procura. Como não tá na sua época, até justifica alguns preços ser caros, mas não tão abusivo que nem tão vendendo aí, galera. Você tem que ter noção, tipo um piso desse vale 100 notas. Até 1k, até 1k, você pode chegar no máximo a vender ele. Eu até entenderia, porque você, pode não ter sido você, mas alguém pagou 10 moedas pra ganhar esse piso. Ou esperou 2 dias pra ele ser liberado e ganhou ele, galera. Então vamos ter mais noçãozinha, vamos ter uma noção quando o item for menor de mil. Pra vocês não vender por um preço tão abusivo que nem tão vendendo aí no jogo. Vamos ajudar. Se seu amigo não tem condição de comprar, empresta. Se a questão de emprestar, empreste pra quem você tem confiança mesmo, galera. E é isso aí, galera. Esse vídeo mesmo é só pra deixar esse conselho pra vocês. Deixa o like aí, se inscreve no canal. Vamos ajudar a bater nossas metas. Quanto mais rápido bater nossas metas, mais vídeos novos temos pra vocês. Esse foi um aviso rápido. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Eu queria que vocês comentassem aqui embaixo. Deixa aí no comentário a sua opinião sobre esse assunto. E é isso aí, galera. Até a próxima.